Joana, quer fazer alguma pergunta? Complementando ali o que o senhor estava falando, a melhora da fibromialgia. Eu tive pessoas que eu atendi, nossa, quanto menos esperava elas vinham na minha casa para fazer massagem. Elas vieram duas, três vezes, acabou, sabe? Porque é a tal da aceitação, ver que realmente aquilo funciona, porque ela está ligada no emocional, né? Nossa, elas vieram duas vezes, então ótima! Duas vezes só? É, nossa, eu lembro quando o senhor falou para mim que às vezes tem pessoas que melhoram com uma massagem, duas, e que daí vem a tal da aceitação, né? Porque a maioria acha que uma simples massagem no pé não é a solução, não é o remédio possível, dores no corpo inteiro, uma massagem no pé vai curar. E realmente a pessoa está totalmente enganada quanto a isso, né?